Os preços despencaram na EletroSol. Tem smartphones em 10x100 juros? É pra fechar na hora, não perca! Samsung Ace 4 Duo Smart Vivo Controle é dois chips. Só 529 em 10x100 juros. Samsung Young 2 Duo, esse tem TV digital. Só 399 em 10x100 juros. Faça seu Smart Vivo Controle por só. R$ 49,99 mensais e pague no cartão de crédito. EletroSol! EletroSol!